O audiovisual brasileiro está passando por muitos problemas. O mais recente é a Cinemateca Brasileira, um reduto da nossa memória que mora no coração de muita gente. O Metrópolis de hoje é Apoie a Cinemateca. Fernando, diz qual é a importância da Cinemateca. A Cinemateca tem uma verdadeira, uma coleção riquíssima da memória. Ela está em São Paulo, então tem mais material de São Paulo, mas tem do Brasil inteiro, é como se a gente perdesse a nossa memória, é como ter um Alzheimer, uma pessoa com Alzheimer. Teve um passado e não lembra de nada. Você ouviu a nossa conversa? Não era coincidente. Vai ficar caladinho, vai? Depende de quê? Não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Se você desliga o ar-condicionado, a celulose é muito inflamável, ela não só se deteriora, como tem o risco de pegar fogo, como pegou fogo em 2016. O que significaria se realmente, por falta de dinheiro, por falta de apoio, se a Cinemateca tivesse que fechar? O que isso significaria? Eu acho que ela pode até fechar, enfim, as atividades, como eu falei, ou parar de restaurar por um tempo. Agora, fechar completamente, trancar a porta, isso não pode. É que nem uma UTI, você não pode desligar o equipamento porque faltou luz, né? A Cinemateca Brasileira vive uma crise financeira que se arrasta há pelo menos sete anos. Mas foi no fim do ano passado que a situação piorou de vez. Isso porque a Secretaria Especial de Cultura, o órgão do governo federal, cancelou o contrato que tinha com a Associação de Comunicação Educativa, a Roquete Pinto, que é quem administra a Cinemateca desde 2018. A Secretaria da Cultura deve 11 milhões de reais ao Roquete Pinto pelos serviços prestados em 2019 e 2020. Durante todo esse período, a Associação bancou com recursos próprios a Cinemateca, mas agora o dinheiro acabou. O resultado? 62 funcionários sem receber salários desde abril e as contas de manutenção que se acumulam. O governo tem que pagar o que deve a fundação, dinheiro que a fundação, pelo que entendo, colocou lá até o limite, onde parou de colocar. Essa conversa, ela nos remete diretamente para o Congresso, para o Senado, para os políticos, os parlamentares que estão no nível de influência do Executivo, fazer com que essa dotação, enfim, chegue. Marcelo Machado fala com a autoridade de quem conhece de perto as raridades que a Cinemateca guarda. A Tropicália era uma espécie de ilha, uma espécie de território idealizado, uma espécie de utopia. Os trabalhos seus foram, de alguma forma, alterados pelo acervo que você encontrou ali na Cinemateca. Quando você vai pesquisar na Cinemateca, eu, por exemplo, fiz o filme Tropicália, fui pesquisar na Cinemateca. Você procura em torno de um tema, pode ser um personagem, uma data, um evento. E como o acervo é muito grande, vem várias coisas relacionadas a esse tema que você está procurando. E nessa hora, muitas vezes, você tromba com informações, você cai no seu colo uma informação que você não conhecia sobre aquele assunto. E, às vezes, quando você está fazendo um filme, essa é a pérola do seu filme. Mas a Cinemateca também fazia restauro, né? Que é essa coisa, as coisas velhas precisam ser conservadas. Você tem uma cadeira velha em casa, você precisa passar um verniz, uma lixo, dar uma pintadinha. Você não tinha que ir a Nova York, a Los Angeles, ir para Hamburgo, Berlim. Você fazia em São Paulo, na Cinemateca, a recuperação de um negativo histórico importante. Uma campanha de financiamento coletivo está na internet, arrecadando recursos para o pagamento dos salários atrasados dos funcionários. Enquanto o Ministério Público Federal cobre o governo pela sua ausência na crise, artistas, produtores e acadêmicos se mobilizam pela Cinemateca Brasileira. A comunidade cinematográfica brasileira, representada por suas entidades, vem manifestar sua inconformidade com a grave crise que se aprofunda e que pode levar à falência da Cinemateca Brasileira. O programa Metrópolis se une à classe artística e cinematográfica para apoiar a Cinemateca Brasileira. Nós precisamos cuidar e salvar esse bem tão precioso. O Metrópolis de hoje fica por aqui, mas não esqueçam, nas nossas redes sociais temos conteúdos exclusivos do programa. Até amanhã. Tchau. Patrimônio cultural e histórico do nosso país.